Coritiba e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira no Couto Pereira. Com cinco jogos no Paraná, o Tigrão busca vencer o Coxa fora de casa pela primeira vez. De acordo com o futebol de Goiás, das cinco partidas, o Coxa venceu quatro e houve um empate. No primeiro turno, o Vila Nova perdeu para o Coritiba por 1 a 0 no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. O Tigrão mandou seu jogo fora de Goiânia para reformar o gramado do Onésio Brasileiro Alvarenga. A última vitória do Vila sobre o Coritiba ocorreu pela Série B de 2018. Alex Henrique, cobrando o pênalti, abriu o placar para o Tigrão. Ainda no primeiro tempo, Elias marcou um belo gol e ampliou para 2 a 0. O resultado final no Serra Dourada, 2 a 1 para o Vila. Coritiba e Vila Nova empataram em 0 a 0 na primeira vez em que se enfrentaram no estádio Couto Pereira. No jogo de ida, o Tigrão bateu o Coxa por 2 a 1 no Serra Dourada. E com o empate no Paraná, o Vila se classificou para a próxima fase. Por outro lado, o Coritiba venceu o Vila Nova por 2 a 0 na última vez em que jogaram no Paraná, pela Série B de 2019. Além disso, no retrospecto geral, o Coxa também leva vantagem sobre o Tigrão. Confira os números. Vila Nova e Curitiba se enfrentaram em 12 partidas. O Tigrão venceu dois jogos e fez nove gols. O Coxa ganhou nove e balançou as redes 22 vezes. Além disso, houve três empates entre as equipes. A partir desta sexta-feira, terá a transmissão da Sagres na Rádio Sagres 730, na Sagres TV ou no aplicativo Sagres, disponível para Android e iOS.